Neste fim de semana ocorreu no Brasil o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Todo ano tem algum tumulto e nesse ano reportaram que teve até óbito. Fui eu que tava morrendo de ridos atrasados. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Snobre e esse aqui é o Horário Nobre. Todo ano, todo ano a gente vê o pessoal que se fode porque chega atrasado no local de prova do Enem. Todo ano, mano. Todo ano tem vídeo engraçado, tem vídeo de gente correndo e caindo no chão. Tem vídeo de... tem foto de gente chorando. E os caras não aprendem, mano. Os caras não... Porra! Aí o pessoal fala, ah, mas Izzy, todo ano quem faz o Enem é uma pessoa diferente. Não é o mesmo cara sempre chegando atrasado na prova, todo ano. Mano, você não precisa fazer o Enem pra saber que esse dia, nesse dia, pontualidade no Brasil é levada a sério. Porra! Eu não tô nem no mesmo hemisfério de vocês, mano. E tem anos que eu sei que pro Enem você tem que sair de casa bem cedo, tá lá no portão com a sua caneta, com a sua identidade. Porque tem isso ainda. Tem gente que se fodeu porque esqueceu a caneta e esqueceu o RG. Porra! Aí sabe qual que é a merda, mano? A merda é o seguinte. Tu vai no Google, aí tu coloca jovens acampam show e tu encontra uma porrada de artigo, de vagabundo, que fica dias, semanas, semanas, acampando na frente do local onde vai rolar o show da... da... do... 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 sei lá quem mais, mano. Quem... quem... da... da Eliana. Mano, os caras acampam! Porra! Eu não sabia nem que dava pra comprar barraca de acampamento no Brasil porque eu nunca tinha visto isso, mano. Barraca de acampamento. Acampar é uma parada perigosa no Brasil. Agora, sabe quem é um cara que eu quero... que eu quero que esse cara... porra, eu quero ser amigo desse cara. Teve um maluco que levou uma caixa de isopor com cervejas e sentou na frente de uma escola. Pra assistir a galera desesperada, mano. Olha a cara desse filho da puta. Olha o que o cara falou, mano. Mano, olha o que o felo da puta falou. Quero ver a galera correndo, saindo, chorando, se descabelando. A ideia é fazer com que isso se torne uma tradição. Eles se... eles se referindo aos caras chorando. Estamos aqui rindo e esperando essa chuva maravilhosa cair nas nossas cabeças. É assim que ele se referiu, os caras chorando no... Mano, que merda. Esse cara aí, ó. Esse cara se fudeu. Essa mina aí se fudeu também. Olha a cara dessa. Se fudeu pra caralho. E um negócio aqui. Vamos parar com essa porra de dizer que... Não, ah, eu me atrasei só por um minuto. Por um minuto eu não pude entrar no local da prova. Um minutinho, apenas 60 segundos, meu Deus do céu. Porra nenhuma, maluco. Isso é que nem o cara que vive fazendo merda no trabalho. E aí um dia ele chega atrasado três minutos. Aí o gerente já tá puto e demite o cara. Aí o fela da puta fala que foi demitido porque você atrasou três minutos. Não foi, porra. Você teve vários dias, você teve várias oportunidades pra provar que você era um bom trabalhador. Você ficou fodendo a paciência dos outros, chegando atrasado e fazendo merda. Desperdiçando essas oportunidades. E aí é aquela coisinha que faz com que a parada exploda de uma vez. Aí você pensa que foi só por causa daquilo. Não foi aquele um minuto. Se a porta fecha às 13 horas, não é porque você chegou às 13 e 1 que você tá atrasado. Você teve horas, seu fela da puta, pra chegar lá. Você não teve... Não é que nem que... Não chegou o cara, o maluco. Quem é o dono do Mac? Quem que é os caras? Quem que é o dono do Mac? Eu não sei. Cuspe na câmera. Porra. Tipo, o dono do Mac não chegou na sua casa, bater o panela em cima da sua cama e falar Acorda, fela da puta. A prova é daqui a um minuto. Você tem um minuto pra chegar lá. Se viesse, corre porque você tem um minuto aqui no cronômetro. Pá. Não foi, porra. Tu teve horas. Tu teve horas, fela da puta, pra chegar lá. Não vem com esse papo, não. Sempre tem ideia. Se o cara... Ah, mas eu fui demitido só por causa daquela coisa. Ah, eu não passei de ano por causa de um ponto. Não, seu fela da puta. Não, não venha com esse papo. Admita a sua própria irresponsabilidade. Porra. Mas falando sério agora, tem algumas pessoas que se deram mal que até é um pouco triste. Teve o caso da Elisângela Ramos, que é uma empregada doméstica que tava estudando num cursinho pra poder passar... Não, conseguir entrar na faculdade, quer ser administradora. E aí foi fazer o Enem, se atrasou e aí ficou de fora. E a meta é o seguinte, a moça é maranhense, ela foi pro Rio de Janeiro pra trabalhar, pra mandar uma grana pra mãe e pros cinco irmãos. E agora ela vai ter que esperar outro ano. E vai ter que pagar mais cursinho. E porra, mano, é uma situação complicada, porque essa mulher é uma trabalhadora. E o problema é a organização do vestibular. Chegou 11 horas aqui, eles estavam fechando o portão. E no entanto, não deixaram ele entrar, porque eram 11 horas. Ano que vem eu vou fazer outro vídeo igual a esse. Vai ter gente se fudendo de novo. Vai ter gente que assistiu esse vídeo e vai sair de casa pensando, não, eu consigo chegar lá de boa. Eu pego ali o ônibus e rapidinho eu chego lá. Vai ter gente se fudendo de novo ano que vem, porque a galera é burra. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo. Deixa o joinha, eu te peço, por favor, ajuda pra caralho. E até a próxima. Sério, mano. Sério. Olha a cara desse filho da puta. Não deixaram entrar, pô. Não sei o que aconteceu. Eu vim aqui, a cidade tá um caos aí, pô. Peguei o ônibus, acho que era 10 horas, 10h20. Peguei um micro, vim rápido, cheguei ainda. Teve um acidente com o meu ônibus aí. Só que eu vou ficar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.